Meus amigos, acabamos agora uma reunião do deputado Botelho representando a Comissão da Previdência da Assembleia Legislativa com o Governo do Estado do Mato Grosso, participou eu, o secretário Rogério Galo, o Mauro Carvalho, aqui a primeira-dama Virginia Mendes e nós fechamos um acordo com a Assembleia e vamos encaminhar um projeto de lei para acrescentar um rebate de R$ 3.300 para quem ganha até R$ 9.000. Então, a partir da aprovação dessa lei, existe um trâmite para que isso aconteça, nós teremos que submeter ao Conselho da Previdência e depois mandar para a Assembleia Legislativa e nós teremos esse rebate adicionado de R$ 3.300, esse desconto na base de cálculo para quem ganha até R$ 9.000.